Oi meus amigos do Facebook, do meu canal do Youtube, hoje eu vou ensinar pra vocês como você se livra da dívida infernal dessa praga de cartão de crédito que a gente, todos nós brasileiros, a gente se afunda em dívida por causa de cartão de crédito. Eu vou te dar uma dica pra você se livrar, aliás são várias dicas, tá bom? A primeira dica, você pega uma tesoura, o seu cartão de crédito, Visa, Mastercard, o que você tiver, corta, você corta, o filha da, corta assim ó, você corta o cartão de crédito, tá? Aí você pega o outro, porque eu sou fino, tenho vários, agora chega, né? E vai dizendo, você nunca mais vai pegar meu dinheiro, ó. Em nome de qualquer coisa, você está queimado, sua praga. Aí você corta o cartão de crédito, assim, tá vendo? E vai falando com ele, ó, você não me domina! Você não me domina mais! Eu te domino e você corta o mal. Cortou? Ó, lixo, né? Aí o que que você faz a segunda? A segunda dica, você vai comprar e você exporta níquel, gente, um real, dois reais no pereirão e noventa e nove. Compra? Aí você coloca aqui o quê? O dinheiro limitado, que no meu caso é euro, porque eu moro aqui, na Europa, né? Então você pega o quê? É isso que você vai ter pra gastar infeliz. Você fala pra você isso olhando pro espelho. Você fala assim, ó, criatura, tá aqui, ó. Aí você bota umas moedinhas também, né? Aí você vai dizer assim, ó, é esse o seu limite. Acabou. Não tem cartão de crédito, não tem cheque. Por quê? Porque você só vai gastar aquilo que tá aqui dentro, Brasil. Olha que legal, né? Verdade? Aí o que eu vou fazer? Vou encontrar agora uma solução básica, rápida, pra você pagar as suas contas de cartão de crédito, luz, água, seguro de carro, de casa. Gente, faz chá de contas vencidas. Não tem chá de bebê? Não tem chá de te cozinhar? O povo não faz um monte de chá no Brasil. Você faz um chá de contas vencidas. Aí o que você faz? Faz um almocinho, faz uma comidinha gostosa pros seus amiguinhos, um churrasquinho, né? Aí você fala assim, gente, não precisa trazer nada. Vai ter comida rodo, bebida rodo. Quando os amiguinhos for chegando, você vai distribuir nas contas. Ó, ó, vai distribuir nas continhas. Aí cada um tá aquilo que, né? Acabou, ó. E uma, a vantagem do cartão de crédito, você dá quatro opções pro teu amiguinho pagar. Olha que legal, né? Você vai facilitar ele pagar o teu cartão de crédito. Então, gente, primeira dica, corta todos os seus cartões com a tesourinha, tá? Segunda dica, compra o porta-nico, bota o dinheiro limitado que você vai gastar durante todo mês. E terceira dica, o chá de contas vencidas, entendeu? Aí você reúne seus amiguinhos, né? E vocês vão conversar, vão brincar, vão rir e cada um paga a sua conta pra você, meu amor. Essa é a dica de Giovanna Magrini de Paris. Pra você não se dividir mais, faça como eu fiz. Giovanna Magrini, tchau!